Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também. De ambos que facilita muito, tatua na testa que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding e também quem? Rafael Corrêa é o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no âmio pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então, manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então, manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau. Tio, desculpa. Tio, é possível falar em uma hermenêutica marxista? Cara, assim, eu já vi trabalho acadêmico falando, né? Então, assim, dentro... Mas, assim, é porque, assim, o foda que eu penso é o seguinte. Que tipo de hermenêutica? Sabe? Nós estamos falando de hermenêutica como os juristas pensam em hermenêutica? Ou nós estamos falando em hermenêutica como quem estuda a Bíblia, como quem estuda a religião pensa em hermenêutica? Você entende? Porque se a gente estiver falando de hermenêutica como uma chave interpretativa para dados textos, num prisma, né, como o direito faz para pensar também a sua própria exegese ali e tal. Aí sim, eu acredito que seja possível. Se a gente pensa em hermenêutica como uma chave de interpretação de textos sagrados... Aí não. Entende? Porque não há absolutamente nada de sagrado em nenhum desses textos. Saca? Eu, porra, cara. Eu fico assim, sabe? Porque, assim, muitas vezes... Eu não sei se você viu o termo hermenêutica ou pensando em falar em hermenêutica marxista a partir de gente do direito ou mesmo de gente da ciência política e tal. Ou se foi um rolê mais ligado à hermenêutica religiosa. A hermenêutica, cara, é literalmente interpretação de texto. A palavra grega significa interpretar um texto, desvelar um texto, explicar um texto. Então isso é hermenêutica. Uma hermenêutica marxista seria uma chave marxista de interpretação de textos, sejam esses... Aí a gente tem que pensar, né? Se nós estamos falando de uma hermenêutica marxista com o marxismo sendo o local de interpretação e uma hermenêutica que permita a interpretação do marxismo. Ou se nós estamos falando de uma hermenêutica marxista no sentido de usar o método marxista como uma chave hermenêutica de interpretação de outros textos. Tem esses dois pontos. Para além desses dois pontos, tem que a gente pensar de onde que vem. Nós estamos pensando em hermenêutica assim como pensam as ciências sociais aplicadas. Nós estamos pensando em hermenêutica assim como pensa a ciência da religião. Se for daqui já não dá. Se for daqui é possível. Agora, eu acho que em última instância o método marxista é em si uma chave hermenêutica de interpretação da realidade. Entende? Porque ele também pode ser aplicado aos textos. Fez sentido, cara? Acho que fez sentido. Quer dizer, espero que para quem fez a pergunta, a minha resposta tenha feito sentido. Deixa eu falar de um jeito humano aqui. Boa tarde, camaradas. Querido João e seu primo Loão. João, que maus. Espero que estejam todos bem. Todos bem. E revolucionários pelo bem do proletariado. Tamo bem, querido. Obrigado pela sua... Ai... Gentileza. Tá? Muito gentil. Deixa eu continuar aqui, gente. Para ver se porventura eu perdi mais alguém no meio do caminho. Porque é muito raro, mas acontece todo dia, né, gente? Vocês já notaram isso? Então, assim, vamos focar na raridade e lembrar que às vezes acontece todos os dias. Tá? Eu adoro o oficial de justiça do STF perguntando se alguém viu o Musk. Obrigado pela piada. O Menino Túrgido, a gente já conversou aqui, né, sobre o Deleuze e o Guattari. O Vitor perguntou da treta da embaixada no México. Falamos também. Outro Vitor aqui mandou um salve pra gente. Muito obrigado. Esse eu já tinha lido. O Magno, coitado, tá tomando injeções de Benzetacil desde a eternidade. Só apenas sinto muito. Tá? O Fábio soltou uma ótima aqui que eu não tinha visto. Sem o LinkedIn e o X, em dois meses, a gente fica que nem nos folhetos de testemunha de Jeová. Todo mundo em paz e abraçando tigres. Cara, eu pensei a mesma coisa, velho. Eu pensei a mesma imagem do mesmo folheto, cara. Literalmente, né? O Menino Marcelo esbanjou bênçãos sobre a Assembleia. E o Fernando mandou um boa tarde, camaradas, que eu acabei de ler. Então, por enquanto, eu não perdi mais ninguém. Tá tudo ótimo. Tá tudo tranquilo. Tá tudo favorável. Já não tem mais ninguém que foi perdido pra trás. Gente, vou aproveitar o ensejo, que ainda não chegou mais coisa. E vou dar uma corridinha de olho no LivePix. Até porque pode ter tido LivePix ontem. Tá? E ontem eu não consegui ver e responder vocês. Então, eu tenho por política... Ah, eu tenho que anotar também que eu tenho que estudar Shariate. Deixa eu... Eu tenho que pegar textos do Shariate pra eu estudar. Pera aí. Deixa eu abrir meu docs de estudo aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Cara, se eu não me engano, tem um rolê do Fanon que ele tá conversando com... Quer ver? Dá dois segundos aqui, só pra eu ver uma coisa. Eu só preciso de achar um negócio aqui, cara. Eu só quero confirmar... Não, não vai ser nesse. Vai ser no Esquitos Políticos. Foi eu tentando lembrar uma coisa de um livro que eu não leio há muito tempo. Pera aí. Dois segundos, tá, gente? Dois segundos, por favor. Sim. É ele mesmo. Lembrei. Eu tô aqui, cara, me perguntando, porra... Shariate, Shariate, Shariate... Eu lembro de um texto do Shariate. E aí eu lembrei qual que é o texto do Shariate. Aqui, eu vou até pegar de novo pra mostrar pra vocês. Tá? O Fanon escreve uma carta pro Ali Shariate. Tá? Aqui. Tá vendo? Carta... Carta a Ali Shariate. Tá? O que que é, basicamente, o teor dessa carta do Frans Fanon pro Ali Shariate? Ele tá exortando o Shariate e os progressistas do Irã, vamos lembrar que isso é antes, né? Do Khomeini, de tudo mais acontecer. A não fazerem como fizeram os falsos progressistas da França, né? A se unificarem em pró de uma luta verdadeiramente anticolonial. A não caírem nos engodos ali da social-democracia. A não tentar conciliar com o inconciliável. E a gente sabe o que aconteceu depois no Irã. Né? Então, eu vou partir do pressuposto que o Shariate... Não sei o quanto ele ouviu. Porque eu não entendo o bastante da sociologia do Shariate pra saber o que que o Shariate tava escrevendo mais perto da morte dele. Entende? Eu queria deixar a Klee... A Klee é ótimo, né? Aqui pro meu querido Muhammad, né? Essa carta. Inclusive, se você não conhece, cara... Eu acho que ela tá disponível... No Marxists. Pô. Não. Eu não tô achando essa carta ao Shariate aqui, não. Tá? Mas, de qualquer jeito, ela tá disponível no Escritos Políticos do Frans Fanon. Que saiu pra Boitempo. Pela Boitempo. Né? Infelizmente, cara. E aí eu vou falar que é um problema meu com a forma de... O Shariate foi cooptado. Ok. Obrigado, Muhammad. Obrigado, Muhammad. Ele foi cooptado. Ok. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Tá? Porque o Fanon tá escrevendo é mais ou menos admoestando ele pra tipo... Porra, mano. Cuidado aí e tal. Não sei o quê. Obrigado. Tá? Eu vou ler mais do Shariate. Você vai ler mais do Fanon. Deu certo pra todos nós. Né, meu querido? Obrigado, viu? Eu tava, cara. Na cabeça, sabe? Porra. Tem alguma coisa que eu tinha que ter falado. Tem alguma coisa que eu tinha que ter falado. Enfim. Obrigado. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu só deixar o LivePix aberto aqui, gente. Porque chegaram mais perguntas aqui pelo site. E aí... Pelo site. Pelo YouTube. E aí depois que eu terminar aqui, aí eu parto lá pro... Pro LivePix de uma vez, tá? Eu só quero deixar ele aberto aqui, tá? Porque... Eu... Depois vai ficar mais fácil. Tá? Tio, por favor. Dá uma lida... Dê uma olhada no livro do Rodrigo Guerron. Seria incrível se você chamasse ele pra uma live. Vai ser ótimo pro nosso campo. É... Te amo. Uai. O Guerron não era diretor de cinema? Deixa eu procurar os livros do Guerron. Nem sabia que ele tinha livro, cara. Livros do Rodrigo Guerron. Gente, eu não sabia que o homem tinha tanto... Tanto livro publicado, tá? Desculpa. Ó, achei três livros aqui. Dele. Capitalismo, Desejo e Política. De Leuze, Guattari, Len Marx. Ok. Ok. Tá. Ok. Provavelmente é a partir desse livro que você tá pensando. Não, perfeito. Tá. É... Eu não sabia nem que ele era... Que ele era escritor, cara. Eu conheci ele como diretor de filmes. Olha que doideira. Né? É... Tá. Capitalismo, Desejo e Política. Deleuze e Guattari, Len Marx. Ok. E... E assim, venhamos e convenhamos, né, cara? É muito claro e é muito presente... Né? Na leitura... No Deleuze e no Guattari, que eles leram Marx. Não significa que eles vão continuar na mesma chave. Não significa que eles vão avançar nisso. Antes, pelo contrário, eu particularmente acho que é uma chave que rebaixa... Né? O... O... O marxismo. Né? Mas... Podemos discutir depois. Deia. Tio, eu canto a canção do seu povo. Você é o Marx da minha geração. Nossa, não. 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 Não sou, querida. Não sou. Quem sou eu na fila do pão, bem? Obrigado, muito gentil. Muito gentil. Mas não, cara. Não sou, não. Tá? Muito gentil você. Tá? Muito gentil mesmo, mas não sou. Posso ser a Engela? Né? Engela no sentido, gente, de... Aquela pessoa que mantinha o Marx. Que fazia o Marx viver. Né? Que dava, né? Um apoio para o Marx. Tá? Eu tô vendo o chat falando assim, a pessoa tá me cantando. Gente, isso não é uma cantada. Isso é um mercenato. Tá? Ela tá querendo se propor a ajudar com os projetos. Tá? Se sim, só manda oi no arroba. Não tem ideia. Aquela ponta ideia. Manda o meu zap e a gente conversa sincronamente. Beleza. Vou conversar com você sim, gente. Vou conversar com a Deia. Vai que a Deia pode nos ajudar com o projeto de livros. Entende? Muito legal, cara. O povo... Gente, vocês estão muito doidos, gente. Vocês estão muito doidos. Segura aí, gente. Tá? Respeito intelectual também não é interesse romântico, não. Não sejam essas pessoas, não. Vocês estão viajando. Deia, desculpa pelo chat. Tá? Vou te mandar a mensagem, mas eu tenho que anotar, porque senão eu vou esquecer, porque este ruski siberiano que aqui vos fala só precisa de bater uma luz... Não precisa nem ser forte. Que é o ponto ideia. Ai, ai. E meu medo de estar mandando para a pessoa errada, cara. Não, com certeza eu já achei aqui. Com certeza eu achei aqui. Tá? Agora eu tenho certeza que eu achei... Eu consigo mandar mensagem? Acho que não. Mas tá achado aqui depois... Ei, amor. Tô transmitindo? Tô. Tô transmitindo aqui pro povo. Tchau. Tchau. E obrigado, Deia, viu? Vou te mandar a mensagem. Valeu, tio. Ô, Mohamed. Que isso, querido? Eu que te agradeço, cara. Tá? Tá anotadas as coisas aqui que eu tenho que fazer. E vamos lá. Tio. Opa. Não, não, não. Vamos lá. Érico perguntando aqui. Tio, existe mesmo uma receita de queijo mineiro? Ou é só uma maneira de trolar os paulistas e cobrar caro? Eu comprei um pacote de queijo mineiro ralado e me senti um gringo sendo enganado. Provavelmente você foi um gringo sendo enganado porque não existe só um... É a mesma coisa, cara, você falar assim, queijo francês. Minas tem uma quantidade infinda de queijo. É muito queijo. Muito queijo. Diferente mesmo. É queijo para um caralho. Então, assim, essa ideia de um único queijo mineiro, ela não existe. Tá? Tio, porque a Mata Tereza não é vista como uma pessoa que matou melões? Entendo a dotação do Gandhi pelo Ocidente, mas dela tem mais dificuldade. Porque ela era uma pessoa que servia aos interesses de manutenção do status quo. Aí, infelizmente, a gente tem que mandar o momento ateuzinho e indicar o texto do Richard Dawkins. Mas o Richard Dawkins tem textos excelentes sobre quem foi Mata Tereza de verdade. Né? E dica, não foi uma pessoa legal, sabe? Não foi uma pessoa boa mesmo. Mas eu acho que é muito mais pela manutenção, sabe? Do que qualquer coisa, tá? Tio, o que pensa sobre o bolivarianismo e a unidade latino-americana, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Adoraria, adoraria que chegássemos na ursal. Seria lindo, seria maravilhoso. Como plano de futuro, acho maravilhoso. Acho que será, pelo bolivarianismo, que se chegar-se há numa ursal? Não. Eu acho o bolivarianismo, assim como eu acho, por exemplo, as ideias nacionalistas, né? De nomes históricos de um PDT, como o Brizola, como o Darcy Ribeiro e todos eles, né? Assim como eu acho o trabalhismo muito limitado. Eu acho que falta uma radicalidade, né? Que não há ali presente. Então, pra mim, cara, o bolivarianismo é muito melhor do que veio antes dele, né? Tanto se a gente for pensar as aplicações do que pode ser chamado de um bolivarianismo, principalmente Venezuela, né? Que vai ser alto em titular, mas também Bolívia, né? Apesar do MAS já ser um grupo diferente, né? Mas é muito limitado, cara. É muito limitado. A gente precisa de muito mais do que isso. Então, é melhor do que tem e pior do que poderia ser. Você entende? Nesse sentido aí que eu faço, tá? Tio, boa tarde. Vou viajar para o Peru mês que vem e queria usar fonte sobre o país. Já vi os vídeos com o Pitilo, mas queria uma leitura que não fosse muito extensa. Tem recomendação? Tem. Dá dois segundos aí. Calma aí que eu tenho. Ai, essa que eu tenho. Ai. Boa. Pra que uma só se a gente pode dar duas recomendações, né? Se você quiser uma leitura curtinha, curtinha, curtinha mesmo, Revolução Peruana, tá? Da coleção da Unesp, vai te dar uma boa noção do país. Se você quiser uma leitura que eu acho melhor, mas que é mais longa, né? Essa aqui, Peru do Império dos Incas ao Império da Cocaína, da Rosana Bond. Que é um dos melhores livros já publicados sobre a história peruana dentro do Brasil, tá? Então, ficam essas duas... Nossa, gente, eu tô falando longe do microfone. Você conseguiu me ouvir, cara? Ficam essas duas recomendações aí, e eu espero que você tenha conseguido me ouvir, porque eu notei no meio que eu tava falando muito longe do microfone, tá? Ah, então eu te peço desculpas, porque eu fui um vasilo. E aí, se você não tiver me ouvido... Pô, eu tenho que olhar o chat, né, cara? Será que você me ouviu, cara? Gótica rabuda, força, dor na lombar... Nossa, eu não tenho noção da dor que eu tô sentindo, meu irmão. Você não tem noção da dor que eu tô sentindo. Você ainda não respondeu, né? Então... Deu ruim, né? Deu ruim, tá? Eu não vi aqui... Espero que tenha pegada aí, que tenha dado pra ouvir. Tem outras pessoas falando que deu pra ouvir. Tio, conhece o livro As Aventuras de Ingunga? De nome, né? Se eu não me engano, é do escritor branco africano mais amado de todos, o Pepetela, não é? Mas eu nunca li ele. Então, eu não tenho como te dar... Minhas impressões sobre o livro, mas tudo que eu li do Pepetela foi muito bom. Foi gostoso, assim, de ler. Então, não sei. Caio, vai tocar na ferida, né, Caio? Vai cutucar a minha coluna toda fodida. No gol do Scarpa, decretando o vice do Cruzeiro, só se pensava em uma coisa. Agora é horário, escarpinha. Fazer o que eu sei. Cara, assim, eu vou me permitir, cara, falar um bagulho aqui, tá? Que eu sinceramente acho que tá certo, mas todo mundo tem o direito de achar que eu tô errado. Pra mim, tá? Pra mim, o Lacarmon conseguiu a proeza de perder um jogo que tava praticamente ganho. Por quê? O Cruzeiro fez 1x0, o Cruzeiro estava jogando melhor, né? E aí, o Cruzeiro tava em casa com 60 mil pessoas fazendo pressão. E, do nada, ele decide meter um terceiro zagueiro, que ficou super mal posicionado, e a gente tomou o gol de empate em 5 minutos e trazer o Atlético pra cima num negócio que, na minha cabeça, não faz sentido nenhum. E, porra, super justificou isso aí, né? Vamos pensar que o cara conseguiu também a importantíssima proeza de ser eliminado pelo gigantesco Souza da Paraíba. Então, foda man, né, cara? Ficou difícil. Tá? Então, pra mim, assim, porra, o Atlético tem todos os méritos, tá? Perdendo de 1x0 no segundo tempo, fora de casa, e conseguiu virar. Mas, que ajuda, né? Como ajudou, né? Como ajudou. Tá? Tio, dá pra fazer um paralelo comparativo entre o pan-arabismo e o pan-africanismo? Diferenças, similitudes, aprofundamento nas ideias marxistas? Grande abraço. Essa aqui é pesada, tá? Essa aqui é bastante pesada. Sim e não, né? Sim e não. Primeira coisa que a gente fala não é entender também que o pan-africanismo, ele tem como unidade algo diferente do pan-arabismo. Como o próprio nome diz. O pan-arabismo deverá servir a todos aqueles que são árabes. A todos aqueles que professam uma mesma fé aos povos muçulmanos, aos povos da origem e do espalhamento do islamismo. Então, a gente já começa com uma ideia que é muito diferente. Apesar disso, em comum, a gente também tem dentro do pan-arabismo uma disputa de direita e de esquerda, né? Com a diferença que aí, em vez de ser uma disputa, como foi no caso do pan-africanismo, né? Entre filocolonialistas e anticoloniais, a disputa se dá mais entre aqueles que queriam uma revolução, uma mudança, uma ruptura laica e uma ruptura religiosa. Então, aqui se distancia de novo, porque tem uns que querem a ruptura e tem outros que não querem exatamente uma ruptura, sabe? Então, de um lado uma coisa, do outro outra coisa. Se a gente pensa no pan-arabismo, o Egito basicamente vai ser a argélia do pan-arabismo. Em que sentido? No sentido de ter uma teoria mais, entre aspas, radical. Você entende? Vai ser no Egito, aonde a gente vai ter essa maior agudização, tá? Em relação aos escritos marxistas, né? Você tem também um movimento marxista bastante grande, bastante forte no Irã, né? Mas ele vai perder a revolução, né? O Egito e o Nasser, né? O Nasser é pica, tá? Mas ainda assim, não é exatamente um marxista. O Nasser não é um marxista, tá? Onde a gente vai ter verdadeiramente um floruit do marxismo vai ser no Iêmen e no Afeganistão. Aí sim, nós temos, né? Um floruit bem grande do marxismo, né? Por vias muito diferentes, né? Em momentos diferentes, com construções diferentes. Tá? Então, eu acho que é mais neste sentido, sabe? Matando Matheus a Grita é sempre divertido. Eu tava pensando em fazer hoje uma coisa mais alfacinha, sabe? Eu tava querendo fazer uma coisa mais alface hoje. Eu vi um outro também, gente, que colocaram há pouco tempo, tá? Que eu achei o máximo, velho. Eu vou me permitir aqui achar ele pra vocês, tá bom? Deixa eu só abrir uma aba aqui desse lado. Porque é do Luba. Eu gosto muito do Luba como produtor. Que ele fez um, cara, que eu achei... Que apareceu pra mim no negócio, que eu achei super engraçado, assim. A premissa, né? Que era um vídeo sobre Karens no Brasil. Só que ele apareceu pra mim, eu não sei de quanto tempo que ele é. Às vezes aparecem pra mim uns vídeos super antigos. E aí eu não sei se... Se eu faço esse ou não. E tem uma outra coisa também, gente, que eu lembrei aqui agora. Que já tem um tempo que eu fiz. E que talvez seja uma coisa legal pra gente fazer, cara. Que é continuar com a lista dos trabalhos horríveis, das vagas arrombadas. Só que aí é zero alface, né? Acho que eu não vou não, porque vai ser zero alface. Eu queria achar esse das Karens brasileiras, cara. Karens no Brasil, Luba reage. Achei, cara. Tá? Karens no Brasil, Luba reage. Tá? Esse aqui é um que me chamou a atenção. O outro foi o do Elba. Quer ver? Vou separar os que me chamaram mais atenção. E aí a gente mete... Não, hoje é só alface. Hoje é só alface. Aí a gente mete uma demogracinha. Elba, Estados Unidos. Nossa, é assim que escreve Unidos. Vocês estão vendo, né? Unidos. E Modps. Não adianta escrever Elba, né? Tem que escrever Fazendo Nerdice. E tá escrito Estados Unidos também errado. Tá? Tudo bem. Tá? Eu amo o... Nossa, cara. Esse da Água do Dia é muito bizarro, né, cara? É muito bizarro. Eu vi um negócio desse de Água do Dia no TikTok, velho. Que é a galera pagando caro pra beber as águas infectadas e pegar fungo maluco. Essa eu achei, assim... Uau! Sabe? Fulbir o leib das ideias. Galera não colabora, né, cara? Enfim. Eu tô muito entre esses dois aqui. Tá? Eu vou... Vou tomar a liberdade... Eu amo o Hora Thiago, cara. Mas é super longo, né? Eu vou tomar a liberdade de fazer um desses dois que eu acho que vai ser mais leve, cara. Eu quero fazer isso pra um conteúdo de sexta-feira. E eu acho que sexta-feira é um dia que a gente tem que ser mais... Sabe? Toco em evoio, assim, cara. Tá? Então, eu tô querendo fazer um desses dois aí. Tá? Eu vou colocar aqui pra vocês escolherem. Tá bom? E aí nós vamos combinar o seguinte. Pra eu conseguir fazer o conteúdo, eu vou fazer o conteúdo primeiro. E aí vocês podem ir mandando perguntas. Podem ir mandando as coisas. Tanto aqui quanto no LivePix, quanto no Pix. E aí, no finalzinho, eu respondo todos vocês. E aí eu quero deixar claro que à tarde eu vou fazer uma live lá pras duas horas da tarde. Uma live mais longa. Respondendo todo mundo com calma. Falando com vocês e tal. E aí na live da tarde também eu quero falar com vocês dos livros novos que chegaram. Tá? Já vou adiantar o assunto, gente. Porque eu sou ansioso e eu não consigo não adiantar o assunto. Olha só que legal. Eu consegui fazer boas compras na feira do livro da Unesp. Mas eu não consegui comprar tudo que eu queria porque não tinha dinheiro. Vou dar a real aqui pra vocês. Eu tô separando uma grana boa pra poder fazer as bibliotecas do Norte Minas. Então eu tive que dar uma segurada no facho aqui, no bumbumzão granada. Pra gente ter dinheiro pras bibliotecas. Então, assim, eu tinha planejado no começo meter R$3.500 de livro. Eu meti R$2.100 de livro só. Que foi o que dava pra fazer sem prejudicar as bibliotecas. Aí o que eu fiz? Eu comprei na Unesp. Eu refiz toda a coleção de revoluções do século XX. Que é um conteúdo introdutório muito importante. Aí eu também adicionei. Aí eu peguei China, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba e adicionei revoluções africanas. Aí com isso foram quase 60 livros lá na Unesp. E eu peguei mais cento e tantos na expressão popular. Quer ver? Vou até pegar a lista aqui pra vocês. E aí no total deu R$2.200 e qualquer coisa. Mas eu tirei esses mil reais a mais aí que eu tinha me... Eu tinha pensado, né, gente? Porque uma coisa é eu pensar. Outra coisa é eu dar uma olhadinha, né? Nas finanças e ver o que que dá e o que que não dá pra fazer. Aí lá na expressão popular eu peguei coisa pra caralho mesmo. Tá? Quer ver? Deixa eu só ver como é que eu vou fazer aqui pra não me doxar. Aqui eu acho que eu não me doxo. Tá? Aí esses livros da expressão popular já chegaram. Porque eles foram muito gentis e me mandaram por Sedex. Tá? Que foram 50 manifestos. Que os manifestos estavam acabando. 5 da Indústria do Petróleo. 5 da A Lei da Guevara. Que é um livro infantil, tá? Infanto Juvenil. Lindo, assim. 5 Clóvis Moura, né? Quilombos, resistência e escravismo. 5 Reforma ou Revolução. Eu peguei 4 Vigotes, que não tinha 5. Fundamentos da Educação Social, do Moisés Pistra, que eu peguei 5. Esquerdismo, do Lenin, eu peguei 10. Trabalho assalariado e capital e salário, preço e lucro do Marx, eu peguei 10. A coluna Prestes da Anitta Leocádia Prestes, eu peguei 5. Gênero patriarcado e violência da Safiote, eu peguei 4, porque é o que tinha. Rumo ao Politecnismo, do Shulgin, eu peguei 5. 10 discursos da Revolução, isso aqui é do Sankara, tá? São os discursos que o Sankara fez durante o período revolucionário de Burkina Faso, que é o máximo. E aí eu me dei dois presentes, né, gente? Eu comprei o Revolução Palestina do Ghassani, que eu não tinha. E eu comprei o Marxismo e Teoria da Literatura do Lukács, que eu não tinha. Eu só lia ele em PDF. Aí também, né, o homem não é de ferro, né, gente? Eu posso me dar alguma coisinha de vez em quando, né? Sim, essa palestra da Leida Guevara, que vai ser muito massa, vai ser transmitida aqui no canal também, tá? Então, se vocês puderem ver aqui no canal, se vocês puderem, né, caso vocês queiram fazer, né, os seus... Como é que chama? Seus cursinhos do ICL aqui pelo canal, eu super agradeço, tá? Porque isso ajuda muito, 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 muito a gente conseguir fazer as nossas bibliotecas e tal. E aí, assim, como eu tô pegando essa experiência, no final do mês agora nós vamos entregar a primeira. Nós já vamos, né, começar a segunda forte aí pra gente fazer. E eu vou pegar essa experiência regional, aí a terceira eu vou ser mais ousado, sabe? A terceira eu tô querendo fazer no norte do país, tá? Então, a terceira eu quero ver se eu faço em Belém do Pará, sabe? E se tudo der certo, nós vamos fazer essa biblioteca lá em Belém, tá? Então, aí depois Nordeste, Centro-Oeste, depois a gente pensa, tá? Vamos espalhar o projeto pelo Brasil inteiro, né? E o plano era uma biblioteca por semestre. Eu acho que a gente vai conseguir avançar pra duas. Mas vamos ver como é que vai ser, porque logística, custo, tudo pro Norte vai ficar mais caro. Pro Nordeste também, pro Centro-Oeste também. Né? Então, assim, pelo menos três eu acho que eu consigo fazer esse ano. O resto, cara, eu não sei o quanto eu vou conseguir ou não, tá? Mas nós vamos tentando, gente. Nós vamos tentando, tá? Enfim. Nós vamos tentar fazer cada vez mais coisa aí, né? Tio, vou começar a faculdade de História na UFRJ. Alguma dica? Paciência. Paciência. Você vai ver muito professor no Liberal Usaço. Muita merda. Paciência. Sabe? A ideia que a direita te vende, que é o paraíso do marxismo, é uma medida. Sabe? Então, tudo que eu te quero é paciência e não potência, tá bom? Porque é foda. Tá? Enfim. Vai ser isso, então. Vou colocar uma enquete aqui pra vocês decidirem, tá bom? Pra gente já começar de uma vez, porque senão também eu delongo demais e aí eu não faço as coisas. E aí é ruim. Pra mim, principalmente. Tá? Deixa eu só ver aqui onde que eu consigo meter a enquete. Porque eu sou péssimo com essas coisas, gente. Enquete. Pronto. React do dia. Elba USA. Luba. Cárens do Brasil. Aí, bonitinho. Pronto, gente. Ó, nós estamos com 560 pessoas aqui por enquanto. Pelo menos é o que está aparecendo para mim, tá? Então, eu vou esperar aí uns 3, 4 minutinhos. Tá? Pra gente poder ter tempo de votar bonitinho. Tá bom? Porque eu acho que é o melhor que eu posso fazer aqui. Acho também, por enquanto, que nós não chegamos nem a um quinto das pessoas presentes em voto. Então, eu quero dar uma representatividade maior pra quem tá aí. Por mais que, aparentemente, Menino Luba vai tratorar, né? Já vou até deixando preparado aqui, porque eu acho que o Menino Luba vai tratorar. Né? Parabéns, time gays. Né? Vocês, mais uma vez, estão vencendo com todo o poder do vale. Porque é isso. Vai responder pergunta? Vou sim, Ben. Mas vou responder principalmente no final da live. Tá? Porque eu tenho que produzir conteúdinhos. Porque esta semana eu não vou poder fazer nada de sexta a domingo. Tá? O tio vai se permitir descansar com sua linda família. Né? Então, eu meio que não vou fazer nada mais daqui até domingo. Não, fica tranquilo. Você que queria ver o Elba, depois eu vou fazer também, tá? Esses dois eu vou fazer. Então, fique com seu coração tranquilo. Fique com seu coração alarga. Porque eu vou, você não vai precisar de ir para a porta do quartel, tá bom? E esperar 72 horas, você vai... tudo dará certo. Tá? Eu vou esperar, gente. Dá pelo menos uns 250, 260 votos. Porque aí eu acho que nós vamos ter um mínimo de representatividade do rolê. Né? E aí, quem não quiser votar também, aí essa pica já não é mais minha, não é verdade? Enquanto isso, eu vou ir lendo o que já teve de piques aqui hoje. Porque eu acho que não teve nada no... No negócio. Ah, o Backburn apareceu aqui. Obrigado, querido. Não, eu tenho que clicar... Eu tô clicando no lugar errado. Eu sou muito burro, né, gente? É difícil sofrer de burro... Pra descer de borrice. Cara, as coisas são tão complicadas pra mim. Vocês não têm noção, meninos. Né? Acho que agora deu, né? Deu, vai ser... Vai ser Karen mesmo, tá? Enquete encerrada. Obrigado. Urnas fechadas. Vai ser Karen. Tá? Vamos começar com as Karen as do Brasil. Agradecer ao Gustavo, que tá aqui com a gente todo dia. Um beijo pro menino Gustavo. Tá? Eita. Alguém me ligou. Mas é um número desconhecido. Então, foda-se. Né? Eu não atendo, não. Depois da live de Bioshock, larguei o comunismo. Gostei muito daquela cidade. Vou ajudar na criação dela. Porra, Gustavo. Cara, é cabuloso, né, velho? Eu fiquei super chocado e super traumatizado com o Bioshock, cara. Eu vou te falar que eu não estou bem, assim, né, da cabeça. E vou te falar que o bagulho pesou, assim, sabe, cara? Ah, o Eliel mandou uma contribuição aqui pras bibliotecas populares. Muito obrigado, Eliel. Lembrando que todo mundo que contribui pelo Pix também participa dos nossos sorteios. Né? Então, é isso. Tio. Feliz demais de ouvir do sucesso do projeto. Fica uma pequena ajuda. Mas também queria pedir pra você se cuidar e descansar quando conseguir. Você é muito importante pra nós. Ai, obrigado, querido. Que gentil. Tá? Eu juro que eu tô tentando, gente. Eu tento me cuidar na medida do que eu consigo. Tá? Esse fim de semana será um exemplo disso. Eu vou dar uma descansada. Tio, eu vi você e o Ian falando sobre a Ayn Rand e me lembrei de um trecho do South Park que cita ela. É um episódio da segunda temporada, O Molestador de Galinhas. Conhecendo o pessoal do South Park, eu duvido muito que cite ela de uma boa forma, né? Então, assim, até porque conhecendo a Ayn Rand é difícil de citá-la de uma forma que não seja, meu Deus, que doideira. Tá? Aquela ali, meu irmão, aquela ali é full biruleibe das ideias mesmo. Tá? Ela é outro nível de... Sabe? Ali, gente, já é um rolê que é totalmente doentio, cara. Ali a gente ultrapassa todas as linhas da sociopatia, né? A gente ultrapassa todas as linhas da psicopatia, cara. Sabe? É um negócio, assim... Né? Tudo bem, né? Que ela estava alocona de capitalismo, mas mesmo quem está alocono de capitalismo olha para ela e fala, não, 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 isso aí não. Isso aí não. Nós somos doidos de capitalismo, sim. Mas nesse ponto aí... Né? Jovens, para a gente ir fechando a live aqui de hoje, eu quero mostrar um último livro, tá? Que eu peguei para vocês, porque eu também acho, né? Considero muito importante, tá? Eu peguei dois livros de pedagogia soviética, que eu acho eles muito legais, muito importantes, e eu queria dividir aqui com vocês, tá? A Expressão Popular tem sempre, né, publicado muitos livros sobre pedagogia soviética, tá? Eu peguei dois que são maravilhosos, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né? Deixa eu chegar mais perto para ficar melhor, tá? O Fundamentos da Educação Social, do Victor Shulgin, e também do Shulgin, um dos meus favoritos, o Rumo ao Politecnismo, tá? O Victor Shulgin é um cara muito importante, bota no telão, tio. Tá bom. O Victor Shulgin é um cara muito importante, tá? Eu peguei dez livros deles, são dois títulos diferentes, né? Porque eu sei que tem muitos pedagogos que me acompanham. Então, eu pensei no pessoal da pedagogia e decidi colocar os Victor Shulgin para vocês. Politecnismo, tá? Então, nós vamos ter disponível aí também, né, até acabarem os estoques, né? Dois textos, um, dois, três, quatro, cinco, coloquei certo. Dois textos diferentes do menino Victor Shulgin. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é transformar a escolha do livro num pesadelo. Tá? A minha ideia é que vocês usem, cheguem na escolha do livro, ganhem, e aí vocês falam assim, Deus do céu, eu não sei o que eu quero, eu quero dez títulos diferentes. Se eu conseguir chegar nesse ponto, eu triunfei, tá bom? Uriel, me dá um oi, tio, para eu chegar daqui a três horas nesse ponto da live. Oi, Uriel. Então, a tendência é que cada vez mais a gente consiga oferecer, cada vez mais, tá? Quanto mais vocês participam, quanto mais gente entra no canal, quanto mais gente passa a colaborar com os trabalhos do tio, mas o tio distribui, né? O tio gosta de distribuir livros, gente. É a coisa que eu mais gosto de fazer nessa vida, tá? Então, enquanto eu puder, enquanto me for possível, eu vou tentando fazer cada vez mais. Eu falei que ia ser o último que eu ia listar com vocês, mas é mentira, tá? Eu também comprei cinco copiazinhas da coluna Prestes, da Anitta Leocádia Prestes, né? Eu acho que é sempre importante também a gente ter coisas sobre o Brasil, né? Esse é um trabalho espetacular, tá? O melhor livro sobre a coluna Prestes, na minha modestíssima opinião, né? E a Dona Anitta é uma baita pesquisadora, uma mulher com conhecimento alfarrábico, né? Então, sempre que possível, eu tento colocar livros dela também, tá bom? Então, estamos aí nas atividades. E pra fechar, gente, depois eu mostro o resto, tem essa pequena coisinha aqui, ó, tá? Dez volumes de Tomás Sancara, meu irmão. Dez voluminhos de discursos da Revolução de Tomás Sancara. Foi daqui que disseram que queriam mais Burkina Faso, Burkina como Faso, faz assim, tá? Agora nós temos dez voluminhos, tá? Do discursos da Revolução, tá? Do menino Tomás Sancara, né? Não é à toa que meu filho se chama Tomás, eu não acho que tem ninguém no anticolonialismo que eu respeite, que eu admire, nossa só, como esse homem, tá? Então, eu gosto muito de poder fornecer os livros dele, tá? E o problema do Chirunca é que o Chirunca escorrega, né? Chirunca é um bagulho que escorrega pra caralho. Pronto, consegui colocar de uma forma que não escorregue, eu acho que não vai escorregar. Então, estão colocados ali os livros do nosso queridíssimo Tomás Sancara, Tomás Sampaiger, né? Meu copo do Tomás Sampaiger não tá aqui. Além de linda e revolucionário, tocava jazz, né, cara? O homem era jazzista, além de tudo. Esse tinha o famoso gotejo, né? Que é assim que vocês jovens falam, não é isso? O gotejo? Esse tinha o gotejo, tá? Quem que eu tô mentindo, né, gente? Tem 10 também de trabalho assalariado e capital e salário pra esse lucro, ou seja, dois livros num só, tá? Esse livro do menino Marx, do nosso querido Carlinho, esse tiktoker que está varrendo o Brasil no ano de 2023, é pra você que quer estudar economia, política, tá? Então, aqui você tem dois tratados diferentes do menino Carlinho sobre economia política, juntos em um livro só, tá? Eu gosto demais dessa edição, tá? Então, eu tive a alegria de trazê-la pra nosso sorteiozinho e eu estou bastante feliz com isso, tá? Esse tal de Marx aí tem o molho também, tem o gotejo, tem o molho, né? Deixa eu só colocar aqui. Carlinho, Marx, trabalho, assalariado, capital e salário, preço. Salário e lucro. Cara, o salário pra esse lucro, ele é tão importante que normalmente, cara, quando a gente vai planejar formações, é o primeiro texto que a gente dá de economia política é o salário preto e lucro, sabe? Então, assim, esse é um texto muito importante. Muito importante, né? Eu acho bacana demais esse texto, tá? E é por isso que eu decidi trazê-lo para todos nós, tá? E agora nós estamos indo para os finalmente de verdade, beleza? Revoluções Africanas da coleção da editora da Unesp, tá? Eu tomei a liberdade de comprar 10 para vocês, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais estudar a África, né? E ali você ganha três livros em um, né? Porque ele fala um pouquinho de Angola, fala um pouquinho de Moçambique e fala um pouquinho de Etiópia, tá? Então, eu acho esse livro muito bom porque ele traz essa introdução ao anticolonialismo africano e, assim como todos os outros livros da coleção, ele tem também no final a parte que eu acho que é até mais importante, que são as indicações bibliográficas que te permitem avançar nesses estudos, tá? Então, como eu acho esse um livro muito importante, né? Eu trouxe ele para nós. Um outro livro que estava acabando aqui no Dutio e que todo mundo pede ele todo mês é o A Revolução Cubana. Então, eu fui lá e comprei autos e comprei vários, né? Deixa eu até ver aqui certinho. Comprei 15, tá? Comprei 15. Deixa eu só anotar aqui. Fernando Ayerbe. A Revolução Cubana. Aí são 15, então 52 a 66. O Vicentine, Paulo Fagundes, Vicentine, as Revoluções Africanas. Esse QR Code já que é para mandar o Live Pix, para você se tornar membro é no próprio canal. Tem um botãozinho lá, seja membro. Tá? Aí lá você consegue se tornar membro. Esse aqui são 10. São 10. Então, 67 a 76, né? E aí, para a gente finalizar, gente, eu comprei também mais porque estava acabando da Revolução Chinesa, tá? Do menino Vladimir Pomar e da Revolução Coreana, que também já estava nos, finalmente, esse também do professor Paulo Fagundes Vicentine, tá? Então, deixa eu copiar aqui, dar um CTRL C aqui, jogar lá na frente. Vladimir Pomar, Revolução Chinesa, foram mais 10, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Mais 10. E do Paulo Vicentine, da nossa querida Revolução... Curiana. Deixa eu ver como que eu escrevi isso aqui, para ficar igual. Vicentine é ali, porque tem mais gente. Né? Esse eu comprei mais 5. E com isso, 2, 3, 4, 5, a gente fecha os novos livros, que foram cento e poucos. Tá bom, né? Tá bom. Acho que deu. Acho que cento e poucos livros a mais agora foi bom. Tá? Gente, eu meio... Nossa, muito bom. Mandou bem demais. Mandou bem demais. 40%. Esse livro do Walter Rodney é espetacular. Tá? Eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar esses livros, mas ao mesmo tempo eu tenho que pedir desculpa para vocês também. Porque eu tinha me proposto a comprar mais livros, mas não deu. Tá? A grana ficou curta. Essa foi a real. E aí eu comprei todos os que eu podia sem cometer uma insanidade. Tá? Aí também, infelizmente, né gente? Você sabe como é que é a vida. Tem hora que a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer. Mas aí eu não deixei de comprar. Mas eu comprei menos um pouquinho, né? Porque a gente está nesse período de transição, né? Da Twitch para o YouTube. Eu criei aqui no YouTube uma iniciativa que acaba que entra menos para mim, mas entra mais para o Rafa e para a Nune. Que eu acho que é muito justo. Sabe? Então, tem isso aqui também, né? Porque eu divido irmamente todos os membros do YouTube com o Rafa e com a Nune. E na Twitch não, porque eu fazia Twitch sozinho. Então, aqui no YouTube eu não faço sozinho. Eu dependo dos meninos o tempo inteiro, né? Então eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer. Mas aí é claro que a gente está num momento de transição e tal. As coisas vão melhorando, vão crescendo. Se tudo der certo, daqui a uns meses a gente já está com tudo em cima de novo. E para além disso, gente, vamos ser sinceros, né? Eu tenho 1.090 livros disponíveis para as pessoas escolherem. É livro para caralho. Então não é como se a gente estivesse no ponto de eu sortear 160 e só ter 110, entende? Se eu estivesse nesse ponto aí eu tinha que me virar, tinha que jogar no tigrinho, tinha que pegar empréstimo com a agiota. Nós não estamos. Nós estamos bem. Nós estamos com muita coisa disponível, né? Para os sorteios. Então, né? Dá para segurar um pouco e não cometer loucuras, tá? Aí foi isso que rolou, né? Lembrando que quem quiser conhecer quais são os livros que ficam disponíveis para sorteio, tá? Aqui está a lista colada no chat. Eu prometo para vocês, gente, que daqui para a semana que vem eu transcrevo todos os comandos, tá? É porque eu tenho que fazer isso à mão, cara, no Nightbot. E é um pesadelo, tá? É um pesadelo. Então, eu tenho que transcrever todos os comandos da Twitch, né? A nossa cena de React deu pau aqui no Stream Elements. Eu vou ter que ir para o Stream Labs para tentar fazer, né? Então, assim, tem muita coisa técnica que eu sei que a gente ainda está devendo, tá? Mas a gente vai avançando e vai fazer. João, viu o problema dos três corpos na Netflix? Não consegui passar da abertura. Pode falar um pouco da revolução cultural chinesa? Eu vou fazer um vídeo especial sobre o problema dos três corpos. E aí, nesse vídeo, eu vou falar de revolução chinesa, tá? De revolução cultural. Então, esse conteúdo está sendo preparado e eu vou fazê-lo com calma. Ontem, o YouTube me recomendou um vídeo. Eis que me deparei com o tio João e o Magal participando do falha de cobertura. Sim, isso aconteceu e foi divertidíssimo. Inclusive, um beijo para o menino Magal. Saudades do seu lindo bumbumzão granada. Tio, ontem foi aniversário do camarada Capa Vermelha. Acho que ele ficaria muito feliz com a mensagem de parabéns vinda do senhor. Um beijo na boca, meu querido camarada Capa Vermelha, nosso funkeiro da revolução. Feliz parabéns, muitos anos de luta para ti, meu querido camarada. Espero que você mantenha sempre sua saúde, que o resto eu sei que você é mais do que capaz de correr atrás. Tamo junto pra caralho na luta. Obrigado pelo seu trabalho. Seu trabalho é maravilhoso. Você conscientiza as pessoas. Você tem uma linguagem sua que é, ao mesmo tempo, própria e genial. Sabe, o tio tem a máxima admiração pelo seu trampo. Você é gigantesco. Parabéns! Parabéns! É o seu aniversário! Tá, um beijo angolano pra você, meu amorzão. Oi, tio. Poderia comentar a Bulgária soviética? Por aqui, em Sófia, até alguns antifas tendem a colocar o comunismo de lado. Então, cara, eu estudei pouco do leste, da Bulgária em específico, menos ainda. Tá? Então, Carlos, eu vou ficar te devendo e eu vou estudar melhor a experiência búlgara, né? Pra poder falar melhor da experiência da Bulgária soviética pra você. O maior contato que eu tive com a Bulgária soviética foi com um colega de trabalho que serviu na Bulgária, né? Durante os anos 70 e 80, que era o seu Henrique. E a esposa dele era búlgara, né? No caso do Henrique, né? Ele já morreu, não devia nem falar, porque ele não vai ter como se defender, né? Mas uma das 12 esposas dele era búlgara, né? Porque o seu Henrique passava o trator. Ainda assim, a oficial era búlgara, né? E eu conheci ela e tal. E a casa dela, cara, era basicamente, assim, um museu da União Soviética. A casa deles lá no... Lá em Brasília. Tá? Então, ela, pelo menos, né? Tinha as melhores impressões possíveis. Tá? Eu, infelizmente, eu nunca li direito sobre Bulgária soviética. Então, vai pra minha lista, né? Das coisas que eu tenho que fazer. Deixa eu abrir meus documentos aqui. Pra eu poder falar um pouco melhor das coisas que aconteceram em Sófia e regiões. Tá bom, querido? É... Fica tranquilo que essa lista só cresce, gente. Mas eu vou diminuindo ela com o tempo, tá? Fiquem tranquilos também que vira e mexe eu volto aqui e pago as minhas prendas. Tá certo? Dubla virou nossa... Assinou aqui o nosso canalzinho. Reinaldo, eita caramba, Reinaldo do céu. Bom dia, tio. Preciso de conselho. Sou do Sindicato dos Bancários, mas a liderança é temosa e ainda pensando de forma antiga. Porque hoje o foco dos bancos é tech e temos que paralisar os NOC, onde ocorrem as operações de PIX. E esse ano tem nova CCT, mas eles não escutam. O que fazer? Meu querido camarada, eu acho que uma das melhores formas que a gente tem de conseguir ocupar um sindicato é vivificando o sindicato. É tomando o sindicato de assalto, obviamente não com armas, mas com a nossa presença constante. Foi assim que a gente conseguiu mudar muita coisa no Sinditamaraty e eu tenho certeza que isso vai te ajudar também. Sabe o que eu te proporia? Eu te proporia pedir para os bancários o espaço do sindicato para fazer uma série de palestras ou um microcurso sobre essas novas necessidades, entende? Que você percebe. Aí você organiza um grupo, podem ser próprios bancários dando aula, vocês podem chamar alguém de fora que trabalhe com isso, de forma que isso vire um evento social, que você chame as outras pessoas, que vocês podam passar nos bancos chamando os outros bancários para isso, entende? Porque aí vocês dão para as pessoas aquilo que elas estão precisando. Uma outra forma legal de fazer isso é preparar, além dessa palestra, porque nem todo mundo vai na palestra, um materialzinho, um PowerPoint, um textinho de 4, 5 páginas com um resumo ali, porque aí você pode passar nos bancos, aí coleta os e-mails das pessoas para mandar a confirmação, aí com esses e-mails você já vai poder fazer essa mailing list, mandar essa coisa para as pessoas, entende? Se a diretoria não te ajuda, você tem que saber operacionalizar isso. Você como sindicalizado pode usar o espaço, use esse espaço para construir saber, use esse espaço para construir consciência. Eu sinceramente acho que é uma boa forma de você conseguir fazer essa ponte tão necessária com a base do sindicato. Tiago, Cruzeiro será o tri-rebaixado com o CT mais próximo do Parque Guanabara do mundo. Muitos atleticanos aqui, sejam bem-vindos atleticanos. Eu quero só lembrar a vocês que vocês fizeram um campeonato mineiro terrível e ganharam por causa do nosso técnico. Então, assim, eu acho que talvez, talvez, não deveria ter toda essa pachorra, sabe? A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Daqui a pouco as coisas mudam, né? Então, acho, acho que a gente pode ser mais aomildes, tá certo? Para entrar no sindicato tem que estar trabalhando na área, não necessariamente tem que estar empregado e contratado na área, mas tem que ser um trabalhador da área, você entende? Nada impede que uma pessoa seja sindicalizada, né? Depois de ter sido demitida, por exemplo. Bom dia, tio, espero que tenha um ótimo fim de semana, coloque o meu nome no sorteio. Obrigado! Obrigado, Ramiro! Vou partir do pressuposto que esse H é aspirado, né? Ramiro. Se porventura não for e for Amiro, aí você me perdoa a pronúncia, viu, querido? É só porque como Ramiro é mais comum para a gente na língua, a gente costuma achar que vai ser o mais comum, né? Então, desculpa aí se eu estiver vacilando, tá bom, meu querido? Eu perdi uma mensagem aqui, gente, eu estou voltando aqui na página para eu poder olhar ela, só que tudo travou, tá? Peraí, peraí, peraí. Depois do Reinaldo, que perguntou, né, do sindicato, espero que seu conselho tenha te ajudado. Se não tiver, Reinaldo, se quiser falar de alguma coisa mais específica, ou quiser desenvolver, melhor que eu te dê ideia, pode me mandar um e-mail, tá, querido? O Thiago eu falei, o Amiro eu falei. A Bruna. Tio, as reformas do Millen na Argentina estão dando certo. Desculpa, Bruna, eu estou rindo, mas é de desespero, tá? As reformas do Millen na Argentina estão dando certo? Depende, né? Vamos dar a César o que é de César. Se você pertence ao 0,01% mais rico da Argentina, sim, as reformas da Argentina estão dando certo. Todo o dinheiro que estava na mão da classe média baixa está sendo transferido para os mais ricos. Todo o dinheiro que estava na mão dos pobres está sendo transferido para os mais ricos. Então, se você é parte da elite da elite argentina, a reforma está dando muito certo, muito certo. Infelizmente, aparentemente, 99,99% da sociedade argentina não faz parte da elite argentina, para nossa surpresa, tá? Para essas pessoas, a reforma está dando muito errado, tá? Para essas pessoas, nós temos um desemprego galopante, uma moeda que vale cada vez menos, aluguéis cada vez mais caros, uma economia que já era dolarizada, agora dolarizada, em novos patamares, a ausência de serviços públicos, greve na rua, falta de comida, problemas de abastecimento, uma pobreza galopante que engloba mais de 50% das pessoas na Argentina, tá? Então, se a gente divide a Argentina em lado A e lado B, o lado A é o lado bilionário da Argentina e o lado B é a Argentina, para o lado B está dando muito errado, para o lado A está dando certo pra caralho, tá? Basicamente, a Argentina foi dividida nesses dois grupos, o primeiro grupo fica na sala tomando café quente, o segundo grupo é o Kenny, do South Park, e vai ligar um gerador elétrico com as próprias mãos, tá? É isso que está acontecendo na Argentina. Tio, condomínio cedeu cômodo, área comum, para dono do mercado da franquia Okio. Não paga aluguel, sábado inaugura. Proprietário diz que o contrato é de 5 anos. Não tive acesso ao contrato. Dono do mercado diz mínimo de 8 mil por mês. O que eu estou entendendo é que o condomínio cedeu para um mercadinho, uma área dentro do prédio, que esse aluguel seria um aluguel de no mínimo 8 mil por mês, mas que ele cedeu de graça para o cara. Foi o que eu entendi aqui, Alexandre. Se eu estiver errado, por favor, me explique. Se isso estiver acontecendo, eu quero que você saiba que pela lei de condomínios, o síndico é corresponsável civil desse tipo de merda, tá? Então, você pode sim pedir essas contas, isso tem que ser publicado, tá? Não é um mercadinho, é uma mega rede. Obrigado, gente, eu não conheci. Isso tem que ser público, isso não pode ser feito da cabeça da pessoa, isso tem que ser registrado em ata, né? Esse tipo de sessão de espaço tem que ser aprovado em ata com a presença mínima de dois terços dos condôminos ou seus representantes com aprovação mínima de 50%. Se isso não foi feito, esse contrato sequer é legal. Mais do que isso, né, o próprio condomínio pode ser processado e aí o síndico responde criminal e civilmente por tudo isso, tá? Tenta esgotar a via administrativa primeiro, pede ao seu condomínio os documentos, senão você vai ter que fazer um processo para anular este ato jurídico, uma vez que ele é eivado de vícios, tá bom? Fica aí a dica, tá? Deixa eu ver aqui. Gato. Oi, gato. KKK quer tecer? Tecer de onde? KKK gato. Tio, fala para o satirzinho Seitan Boy fazer poderosas mangias para o Guarani subir esse ano. Eu convoco os poderes místicos de Babalon e de Ogsotof para que juntos eles cheguem no estádio, brinde-o da princesa, e coloquem lá dentro um cadáver putrefato de ódio e dor que vai fazer sair um cheiro horrível por todo o estádio e as pessoas vão começar a vomitar bile e sangue necrocrístico. Então, todos perderão, mas aí o Guarani vai perder também. Eu não pensei direito nessa invocação, desculpa. Pronto, espero ter ajudado, tá? Espero ter ajudado. Se der algum cheiro esquisito no estádio do Guarani, acontece, tá? Vamos continuar aqui, tá? Formafofa. Bom dia, tio. Por aqui vamos de greve na educação federal. Fiz um vídeo resumindo o período ditatorial e falando sobre os anos 60. Tá com pouca view. Me ajuda a divulgar a porra pra caralho. Gente, este homem não é somente um baita lutador do nosso campo, tá? Este homem tem formação. Este homem sabe do que tá falando. Tá? Um dos maiores sindicalistas do Brasil. Esse cara não é pouca porra, não, tá? Formato Forfam aqui. Menino Rafa sabe muito bem do que tá falando. Deixa eu pegar o vídeo aqui. Tá? Pô, que coisa bacana, cara. Eita, 50 minutos. Tá? No melhor estilo, João Carvalho de vídeos curtos. Uma breve introdução do menino Formato Forfam. Tá? E deixa eu contar um segredo pra vocês, gente. Olha a camisa do homem aqui, tá? Não tem medo de usar os nossos símbolos, tá? Esse aqui é um gigante do nosso campo, jovens. Se vocês não seguem ainda, vocês estão completamente errados e nós não poderemos andar juntos no recreio. Tá? Então, por favor, sigam Formato Forfam. Que é espetacular, baita produtor de conteúdo e, além de tudo, um homem, um camarada do nosso campo, um baita lutador sindical. Tá certo, jovens? Parabéns, viu, querido, pelo vídeo. E aí, pessoal? Eu vou ver ele depois com calma, Rafa, porque eu tenho certeza que eu vou ter muito a aprender, querido. Obrigado, tá? Obrigado e parabéns por este vídeo muito pica. Vou colar de novo aqui. Beleza, jovens? Pra vocês poderem se inscrever, porque este homem sabe do que tá falando, tá? Esse cara é o brabo. Obrigadão, viu, querido. Você sabe o tanto que eu te admiro, a alegria que eu tenho de trabalhar contigo. A gente já fez vídeo junto aqui no meu canal. A gente já fez vídeo lá no canal dele. Sabe, cara? Então, assim, a gente é amigo de longa data, tá? Por que os camaradas preferem Magic nesse mundo de TCG? Porque, normalmente, os camaradas são mais velhos e jogam Magic há mais tempo, né? Eu acho que tem muito mais a ver com a nossa idade do que qualquer coisa. Porque, por exemplo, o Eric joga Pokémon. Eu sei de muita gente que joga Yu-Gi-Oh! que é mais novo. Eu acho que o Magic é uma coisa mais de velho, né? Eu tenho essa sensação. Eu posso estar errado também. Mas é porque, pelo menos, o formato que eu jogo é um formato de velho. E, sendo muito sincero, cara, os outros formatos que eu joguei também, né? Commander costuma ser um pessoal mais velho. Magic costuma ser um pessoal mais velho. Eu comecei a jogar de 93 pra 94 e eu nunca mais parei. O que eu, infelizmente, parei de jogar foi RPG. Esse, sim, me dói no coração, sabe? Muita saudade. Joguei Spellfire também. Spellfire não rendeu no Brasil. Joguei... Ah, depois eu pego pra mostrar pra vocês. Joguei um pouco de Cult também. Não pegou no Brasil. Joguei muito GURPS na minha vida. Cult e o Card Game, tá, gente? Não é Cult e o RPG, não. Jogamos Cult e o RPG também, mas a gente jogava, na época, Cult e o Card Game também. Muito legal, inclusive. Mas é isso. Gente, inclusive, deixa eu contar um negócio pra vocês de Magic. Eu tô tentando, cara. A Wizards abriu um rolê de ser influencer de Magic. Eu me inscrevi lá pra tentar jogar. Quem conseguir passar no troço lá vai ter uma God Account pra poder jogar online. Se rolar isso, eu vou poder jogar Legacy, porque eu não tenho a grana pra ficar jogando o MTG online, porque é caro pra caralho. Mas se os caras me arranjassem uma God Account, eu faria sorrindo, sabe? Então me inscrevi lá, pedi, sacou? E tô esperando. Vamos ver. Eita caramba, a Adgraça mandou aqui 10 assinaturas de presente pra vocês, meus amores. Muito obrigado. Alexandre, votei contra na Assembleia, tio. Três votos conta. Aprovaram ceder espaço sem cobrar nada. Dono do mercado quer mínimo de 8 mil por mês em vendas. Puta que pariu. Ô, Alexandre, aí assim, velho. Eu acho que tem algumas coisas que podem ser questionadas legalmente, sabe? Primeiro, né? Tem que ver se essa Assembleia tinha toda essa presença, se tal, né? Mas assim, tem coisas que se são... Se elas lesam esse patrimônio que também é seu, você tem todo o direito no mundo de cobrar isso legalmente. Aí você vai ter que judicializar contra o condomínio, tá? Infelizmente, cara, nesse caso aí, eu sinceramente acho que é só judicializando, sabe? Sim, tem que ver o quórum dessa reunião, tem que ver a ata, né? Foi o que eu falei na primeira vez que eu respondi, Cristina. Eu falei, tem que ver. Houve quórum necessário? O que que tá constando na ata? Como que isso foi assinado? Como que isso foi feito? Enfim, né? Mas dependendo de como tiver sido feito, né? Se o rito legal tiver sido cumprido, aí a única forma de questionar, cara, é judicialmente, sabe? Não tem muito segredo, não. Tudo que eu quero que você saiba de antemão é que se você questionar isso judicialmente e perder, você vai pagar sucumbência, né? É importante que você saiba disso, tá? É importante que você saiba disso. Tio, que símbolo é esse no escudo? Um dos apresentadores do Desimpedidos está usando uma camisa com ele no vídeo postado ontem. Minha pergunta é, meu querido, você tá perguntando, Matheus, em relação ao escudo aqui atrás, que são as representações de Marinha Aeronáutica do Brasil, você tava perguntando desse escudo aqui, na camisa do Rafa, tá? Se for esse escudo na camisa do Rafa, é uma releitura do que pode ser o escudo de uma República Democrática Popular Brasileira. Se for o que tá ali atrás na porta do tio, tá? É a representação de Exército Marinha Aeronáutica Brasileira na Segunda Guerra Mundial, em homenagem aos nossos pracinhas, uma placa do nosso querido Pitil. Tá? No vídeo, tá? No do vídeo. Se eu não me engano, quem fez essa camisa, inclusive, foi o Dom L. Eu posso estar errado, eu acho que essa é a camisa do Dom L. Esse símbolo aqui é uma representação do socialismo brasileiro. Entende? Tem uma flecha, tem um negócio de trabalhar no campo, tem um negócio da cidade, representando também os nossos povos originários, mostrando a necessidade deles presentes na nossa revolução. Tá? Então, esse escudo aqui é disso. Tá bom, querido? Menino Calho, não se preocupe, tio. Vai chegar um material de RPG muito da hora aí. Calho, eu tô super preocupado com você, eu fiquei sabendo da sua recidiva, né, cara? Deixa a gente postado, eu sei que você vai fazer a sua cirurgia, se Deus quiser você vai fazer essa cirurgia, o campo cirúrgico vai sair legal, vai tirar tudo, você talvez tenha que voltar pra uma rádio, eu imagino, ou se não mesmo pra uma químio, tá? Mas deixa a gente postado, cara, que a gente sabe essa batalha que você tá lutando, a gente sabe o tão pesado que é, se for preciso da gente apoiar, se for preciso da gente se organizar, fazer uma vaquinha, tá, cara? Deixa a gente postado, deixa a gente sabendo o que que tá acontecendo, tá? Porque na torcida todo mundo tá sempre, cara, mas a gente não quer só torcer, você entende? A gente quer estar presente de outras formas também. Então, por favor, meu querido camarada, avisa pra gente, se você tiver qualquer problema, tá, com o seu plano de saúde, nos avisa, os meninos do júri vão cuidar de você, com certeza, tá? Nós aqui é nós por nós, cara, tá? A gente sabe a pessoa maravilhosa que você é, e a gente quer estar presente nesse momento com você, tá bom? Então, por favor, nos permita, viu, meu querido? Um beijão pra você, tá? É, saudades. Leonardo, tio precisa ir no Benhur porque ontem foi lamentável lá. Eu não vi o que que rolou no Benhur ontem. Alguém pode me explicar por que que foi lamentável? Porque eu não sei o que que aconteceu, tá? É, eu sou muito amigo do Yuri há muito tempo, eu e o Yuri nos conhecemos há, tipo, sei lá, milênios, né? É, eu acho o Yuri um belíssimo comediante, acho ele muito bom o comediante. Eu gosto muito da banda dele, sabe? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir, cara, eu tenho o vinil da banda dele, cara. Eu acho ele um baita músico também. O Yuri é um cara progressista, né? O Bento é um cara sem estudo mesmo, assim. Tio, como você se motiva e consegue estudar com TDAH? O que que acontece? Essa aqui é uma pergunta interessante, né? É, eu tenho uma tríplice excepcionalidade. Eu tenho TDAH, eu tenho altas habilidades e eu tenho autismo de nível 1. Então, eu tenho coisas que me beneficiam e coisas que me atrapalham, né? Tanto o TDAH quanto o autismo são comum ter o hiperfoco, né? Eu vou deixar essa pergunta aqui na tela só pra gente não perder, tá? Tio indica livros introdutórios sobre socialismo e comunismo em espanhol pra minha companheira que é catalã. Eu vou te ajudar daqui a pouco, tá, Milton? Eu só não queria perder a sua pergunta da tela porque o chat tá passando muito rápido hoje. Eu vou voltar agora na pergunta que eu tava falando. Então, o hiperfoco é algo que ajuda muito. Eu tenho muita facilidade pra estudar as coisas que eu gosto e mais dificuldade pra estudar as coisas que eu não gosto. O que que eu faço? Eu faço, eu mesclo. Como eu sei que meu foco acaba rápido, agora as coisas estão melhorando muito com medicação. O Venvan se me fez muito bem, sabe? Mas como meu foco acaba rápido, eu costumo ir divagando. Só que eu divago dentro de um método. A primeira coisa que eu faço é que quando eu vou estudar, eu vou estudar. Eu desligo o celular, eu não fico perto de telefone, eu não fico perto de tela, eu separo um momento praquilo. É óbvio que ao longo do tempo, você consegue ficar cada vez mais tempo. Isso é igual um músculo, isso é igual uma alhação. Você vai fazendo mais, vai ficando mais fácil. E eu divido uma literatura e um assunto técnico. Porque quando eu percebo que eu tô perdendo meu foco, eu mudo meu foco, isso me dá uma revigorada e eu consigo voltar. Essa foi a técnica que eu consegui divinar pra mim, que eu consegui criar pra mim, pra eu conseguir manter os meus estudos. Cada pessoa vai ter uma. No nosso campo, tem um camarada que trabalha basicamente com isso. Com técnicas de estudo, que é o professor Walter Lippold. Eu não canso de falar do Walter, porque o Walter é simplesmente maravilhoso. Ele faz um trabalho maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Um dos melhores seres humanos que eu conheço. Inclusive, eu quero falar pra você que ele tava colocando bolsas pra esse curso dele, pra pessoas de movimentos sociais, pessoas de baixa renda. Tá? Então, você pode entrar em contato com ele. Tá vendo aqui, ó? Oficina de Obsidian. Ele tá dando bolsas. Não tem como pagar matrícula, aula livre. O Walter é um cara que é muito preocupado sempre em dar acessibilidade ao saber. E ele tem muitas dicas no perfil dele de como estudar. E eu tenho certeza que se você mandar uma mensagem pra ele, ele também vai te dar alguma ideia legal. Tá bom? Fica aqui o link do professor Walter Lippold, que é um querido camarada que eu tanto admiro. Tá? Voltando agora pra pergunta do Milton. Leituras introdutórias em espanhol. O que eu te recomendo? Você pode ir no marxist.org, né? A sua companheira é catalã. Inclusive, lá tem coisas em catalão. Tá? Você tem uma página catalã do Marxist, que eu vou deixar pra você aqui. E aí, coloca o comandinho comunismo, que no comando comunismo vai ter uma lista de leituras introdutórias do vídeo que eu fiz a este respeito. Então, o que você vai fazer? Você vai aproveitar o Marxist em catalão e em espanhol, pra que ela tenha acesso gratuito a esses livros. E você pode começar com as leituras que eu estou recomendando neste vídeo. Dessa forma, eu tenho certeza que sua companheira vai estar bem atendida. E eu perdi uma pergunta aqui, porque o chat hoje está passando muito rápido, ou eu respondo muito lento. Jamais saberemos. Jamais saberemos. Tá? Não tem conta. Não tem como a gente saber. A culpa não é minha. Tá? Deixa eu ir descendo aqui e ver o que eu já respondi. Eu parei na do Pedro, do TDAH, depois eu respondi a do Milton, eu pedi a do Gabriel. Gabriel! Oi, tio. Uma vez vi você falando no Desce a Letra que existe um Magic que não era Pay to Win. Qual é ele? Não é que ele não seja, é que dá pra você jogar sem gastar dinheiro, que é o Magic Arena. Tá? No Arena, se você estiver disposto a grindar loucamente, você consegue jogar Magic de boa ali dentro. Tá? O que eu recomendo o Arena? Principalmente pra quem não sabe jogar Magic, porque ele é a melhor forma introdutória de se aprender a jogar Magic. Tá? O tutorial deles é o melhor tutorial que tem, a forma mais fácil de você aprender. E se você gosta de jogar Standard, e você tem tempo pra ir grindando, isso aí com uma conta nova consegue se dar bem. Tá? E aí com o tempo você vai construindo uma pool, né? E consegue, né, ir além. Tá? Mas não é que ele não seja Pay to Win, quem pagar vai vencer. É que ele existe a possibilidade de não pagar. Diferente, por exemplo, do MTG Online, que você tem que enfiar uma grana ali dentro mesmo, né? Bento é o buraco negro da paçonha luso-brasileira. É, cara, é... Né? E a gente tem que entender também que não necessariamente tudo é do nosso campo, né, gente? Nem tudo é do nosso campo, né? Bem-vindo, Júlio. Virou nosso assinante aqui. Eu agradeço a cada um e a todos vocês, porque é importante pra caramba pra manutenção do canal, né? Como eu disse pra vocês, a gente tá passando por esse momento de transição no canal, né? E isso pro tio vai ter todo um peso financeiro, então eu agradeço muito. Meus amores, tem 3 horas e 15 que eu tô aqui com vocês. Eu estou bastante cansado, tá? Então agradeço a todos vocês que participaram aqui, que participam com a gente todo dia. Amanhã estaremos de volta mais uma vez. De sexta até domingo eu vou dar uma viajadinha com a minha família. Porque eu tô precisando, né? Eu tô com a saúde ruim, eu quero ficar com eles. E aí eu quero ficar só com eles, sabe? Eu quero dar essa exclusividade, tentar me desligar um pouco, né? E passar esse tempo com os meninos, tá bom? Então amanhã tem live de novo. De sexta até domingo tem muito conteúdo pra sair. Já tá tudo programado. E é isso. Tá bom, meus amores? Tá? Fiquem no... Fiquem bem. Um beijo enorme. O tio ama cês tudo. Até a próxima. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde... Tchau. Tchau.